Música Zona Leste de Manaus, uma das regiões mais populosas da capital que também acompanha a expansão do comércio na cidade Aqui a movimentação nas ruas é intensa, onde encontramos Dona Maria de 65 anos, que durante a nossa abordagem revelou um trauma Foi em uma avenida igual a essa que ela perdeu o marido em março do ano passado Ele foi atravessar a rua e o carro deu passagem, a moto veio por trás, fez um L, saiu a hastona A aposentada explica que o marido com quem viveu durante 43 anos ainda chegou a ser hospitalizado Mas não resistiu aos ferimentos ocasionados pelo impacto da batida Hoje Dona Maria faz questão de subir degrau por degrau das passarelas, mesmo com dificuldades Tentando apagar da memória o que aconteceu na família Para mim foi uma tragédia muito grande Nas ruas são muitos os flagrantes que colocam em risco a vida dos pedestres Essa mãe com o filho no colo tentava atravessar a via movimentada E mesmo ao ser entrevistada, ela não evitou uma possível tragédia Ela não tem medo? Obrigada De acordo com o Manaus Trans, a avenida Altais Mirim, também conhecida como Grande Circular Na zona leste da capital, é a campeã em mortes por atropelamentos No mesmo local, um grupo de pedestres também se arrisca E a desculpa está na ponta da língua Somente nesta terça-feira, dois atropelamentos foram registrados nas principais avenidas da zona leste Um deles terminou com a morte de um idoso de 78 anos Na semana passada, na avenida Constantino Neri, zona centro-sul da capital Um médico de 69 anos também morreu Enquanto tentava atravessar a via, que também é bastante movimentada Para esse professor de psicologia, os que se arriscam agem por impulso Parar para pensar que mais uns dois minutos é o suficiente para chegar até uma passarela Ou então uma faixa, ou esperar o sinal fechar Muitas vezes acaba sendo demais para uma pessoa É lógico, não há explicação para isso Você precisa privar acima de tudo a sua segurança, a sua integridade Mas a gente não pode deixar de entender que existe uma rotina Mas há quem preze pela vida com muita reflexão É tão seguinte, eu gostaria que todo mundo obedecesse a passarela Para não dar um acidente Jéssica assume o medo de atravessar na frente dos carros Mesmo na faixa de segurança do pedestre Há 23 acidentes só De acordo com o diretor de engenharia e educação para o trânsito do Manaus Trans As ações com o objetivo de reduzir os acidentes são reforçadas Intensificando a implantação das faixas de pedestre Que dá segurança ao pedestre na travessia das vias O trabalho para a conscientização dos pedestres Também é voltado para as escolas As dicas que atingem desde os pequenos aos maiores são básicas Sinalizar com o braço e sempre verificar se está passando um motociclista Porque às vezes eles não veem nós, nós também não vemos eles E ocorrem aí uma série de acidentes Por falta de atenção dos dois lados Nós temos que observar bastante o trânsito Não é só descer, eu cheguei na faixa, fiquei Ah, eu vou embora, eu vou atravessar Não, nós temos que observar os carros Certo? Para atravessarmos com segurança Sinalizar com o braço, sempre Sinalização da vida, né? E fazemos uma boa travessia Convivendo harmoniosamente com todas as pessoas No convívio social em geral Tchau!